Estado do Piauí, município de Marcolândia. Aqui ao meu lado está o prefeito constitucional Francisco Pedro de Araújo, chamado, mais conhecido por Chico Pitú. Chico, nós estamos aqui na sede da prefeitura e já presenciando as ações do governo municipal no que se refere à saúde. Hoje, até agora, o prefeito estava reunido com o titular da parte do secretário de Saúde para proporcionar, para oferecer à população uma boa prestação de serviço de saúde. No tocando à saúde, de que forma você comenta os avanços conquistados aqui em Marcolândia, prefeito? Bom dia. Marcolândia é uma cidade nova, foi fundada em 92, a primeira eleição foi em 93. Eu sou o quarto prefeito, estou assumindo o primeiro mandato e a saúde de Marcolândia deu uma alavancada muito grande, certo? Nós conseguimos já na nossa gestão duas ambulâncias, uma marota, um ambicolor e outros carros também, como Siena, como Fiat. E fizemos uma parceria com a Fundação Hospital Valvui Simeão Filho, para que nós possamos dar um melhor para a nossa população carente doente. A Marcolândia fica a 420 quilômetros de Terezinha, a medicina de alta complexidade é lá, aqui a gente só tem PSF. Nós não temos aqui na Marcolândia o hospital, nós temos só 4 PSF. A prefeitura garante a remoção desses enfermos de alta complexidade para a Terezinha, ou sempre mais avançados? É, justamente. Nós fazemos o plano de lados, quando é mais urgente, no envio do próprio. E quando é a coisa de consulta marcada, nós temos uma van, que o município paga as passagens para aquelas pessoas mais carentes. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Temos um médico residente aqui, que é o Cubano, que foi de suma importância para o município. Através do programa Mais Médicos. Nós tivemos essa parceria com ele, o governo federal, e para a gente foi uma grande ganha. Ganhamos muito com isso aí, ganhou demais o município, porque nós temos um metro permanente do tempo. E nós não tínhamos, até que a Araripina, que são 20 quilômetros, a divisa de Pernambuco, com Piauí, também, de vez em quando, essas coisas menores, vai para Araripina, que é o Hospital Santa Maria, lá, para sair da parte de mulher, quando está grave, para a galerinha, essa coisa toda. Nós também estamos agora inaugurando a UPA, a Unidade Básica de Saúde, ali na Coab, onde vamos tratar essa parte de mulher, de prevenção. Tudo que for demorado, nós vamos abrir lá e fazer lá. Também vai ter um gabinete dentário. É descentralizada hoje. A nossa saúde é descentralizada. Nós temos posto de saúde na Serra, nós temos posto de saúde no sertão, nós temos o NAS funcionando. Então, melhorou muito, mas ainda falta muito para fazer, porque saúde é complicada. E nós estamos trabalhando agora na área da prevenção, porque tratar a saúde é caro demais. Prevenir é muito mais barato, e nós vamos trabalhar agora a prevenção. Muito bem, prefeito. Além de mais barato, é mais necessário a prevenção. A medicina preventiva é importantíssima. Prefeito Chico Pitú, a região aqui foi contemplada com a instalação do parque, do parque eólico é Santa Joana. E isso, obviamente, vai trazer, melhorar um pouco, substancialmente, a economia do município. Com relação a esses investimentos que chegou aqui para o município de Marcolândia, a exemplo de Caldeirão Grande, a exemplo também aqui de Simões, enfim. De que forma você comenta também esses avanços no que diz respeito à energia eólica aqui na AGE? O parque de energia eólica que está sendo montado aqui nas três cidades, e quatro cidades com o Parimar também, a gente sabe disso e está vendo hoje um procedimento que eles estão fazendo dessas instalações, dessas torres geradoras eólicas, que para o município é bom. O que o povo está pensando é que nós vamos ficar cheio de ICMS, ao contrário, nós não temos ICMS dessa energia, não. Quem vai receber são os proprietários das torres, das terras que estão nas torres, eles vão receber a faixa de 1,5% da renda mensal do que a torre produzir, gerada em energia. E o parque do município que nós estamos recebendo agora são o ISS, da construção. Mas depois não vai ficar ICMS, como tem o fronteiro, como tem Simões, como tem o guarda-lúr do Piauí, nós não vamos ter. Porque o ICMS da energia é parque por quem consuma, não é quem produz. Mas por que é isso aí, assim? Porque no artigo 20 da Constituinte, quando se elaborou a Constituinte 1, 2, 1, 88, não tinha a energia eólica no país. Então não tinha esse parque renovável, como ele chama, eólica, solar, só tinha a energia mesmo das hidroelétricas. Mas o Marconi daqui tem o seguinte, o Marconi de Marconi é uma mini fronteira, de entroncamento, tem um movimento muito grande, e é benéfico ao atual momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui só. Marconi matava 18, 19 boi por semana, hoje já está batendo 57, o outro sabe foram 57. Então isso é bom. Essa obra é a mais cara, o maior investimento do Piauí. São 5,8 bilhões que estão sendo investidos aqui nessas cidades. Marconi, Caldeirama e Simões, que é o primeiro parque. O de Marconi são 141 torres, já está toda desmontada, falta só umas duas para poder funcionar. E agora dia 30 de setembro, para ter energia em Picos, já está, o linhão está feito daqui para Picos, são 80 quilômetros, a Constituição do Sucesso fez esse linhão. E uma das coisas que vai beneficiar o nosso povo aqui, no Marconi, é o pouco emprego que vai ficar gerando. É poucos empregos, mas não tem a faixa de 4, emprego fixo. Esse aí não tinha, então lógico que não sei quais as famílias vão ser beneficiadas com esses empregos diretos. Já é um ponto positivo. Já é um ponto positivo. Então, essa obra também aqui são 5,8 bilhões, eu falei, 75% é do dinheiro que vendesse. Os 25% é das construtoras, que são donos do parque, naquela Galvão, uma condutora global, Casa dos Ventos, que é uma maçaria entre eles nesse lelão que eles vieram aqui na nossa serra. Prefeito Chico Pitú, você falou ainda há pouco sobre o abate do rebanho. Claro que deve haver um tratamento, uma atenção especial. Eu me refiro agora à vacinação contra a febre e aftosa. O rebanho aqui está livre, já dentro dessa programática, o rebanho já está todo vacinado. É, aqui, graças a Deus, cobrimos 100%. A gente tem um médico veterinário que acompanha aqui o abate dos nossos animais. Ele é concursado do município, o doutor Fernando aí. Então, aqui nós não temos problema nenhum. Aqui na nossa região, Caldeirão, Marco Aulano, esses são os prefeitos que estão, deram apoio. Aqui nós temos o escritório da ADAP, que aqui fiscaliza isso também. Já com todas, 378 aqui com todos, tudo com aquela carteira federal, só o marco onde ele fez no estado do Piauí nesse momento. Então, o que a gente está trabalhando aqui é para melhorar a vida do nosso povo. Isso é o problema nosso, é o que nós queremos e precisamos fazer. Tem coisa que tem que ser melhorada aqui muito e vamos trabalhar para isso. Então, vamos aproveitar aqui o espaço do Portal Comunicação e solicitar ou renovar o seu pedido ao governador Oerto Dias para que ele destine mais ações do governo do estado aqui para a Marcolândia. O Oerto é um parceiro nosso, eu sou o prefeito do PT, o Oerto do PT e a adora do PT. Então, a gente está fazendo um trabalho, tivemos uma audiência de acesso com ele e foi aproveitoso demais o nosso encontro e queremos fazer essa parceria com o governo do estado. Precisamos da água de Marcolândia, Marcolândia não tem água encanada, mas ele nos garantiu que agora até agosto, começo de setembro, está sendo dada a nova ordem de serviço para concluir, para a conclusão dessa obra que é a mais importante para Marcolândia, que é a água.